Música Mensagem de Saint-Germain Olá, estimados e caríssimos alunos. Estejam protegidos na luz de seus pequeninos corações. Muito se fala, mas não se tem ação. É necessário saber o que desejam. Há sim, rumores de guerra. Os países China, Japão, Rússia, Ucrânia, Coreia do Sul e outros já se posicionaram. E é questão de dias. Mas vocês não precisam se envolver com a destruição anunciada. Caríssimos alunos de Saint-Germain, pelo andar dessa energia nefasta, é bom ficarem preparados, pois os países querem a destruição, principalmente a destruição da raça humana. E para essas mentes doentes, matar um ou matar mil não faz diferença. E desde sempre foi assim. A Terra chegou num ponto onde não há retrocesso. A ira humana é o combustível para se fomentar uma guerra. O que não será nada interessante. O Brasil é um país muito cobiçado por suas riquezas naturais, principalmente pelas águas de suas nascentes, cachoeiras, rios e riachos, pois este líquido precioso da vida está sendo contaminado e será um desastre global. Vejam, estimados alunos, Por isso, temos pedido que não se envolvam com a mídia convencional. É muito feio o que está acontecendo e isso é contagiante. Estejam recolhidos e em oração. A oração é uma poderosa arma que podem e devem usar. Cuidem das nossas crianças. Por elas, hierarquias evangélicas estão presentes, porque elas não precisarão passar por sofrimentos desnecessários e, ao menor sinal de perigo, esses seres serão recolhidos. Creiam, pois o bem amado Mestre Jesus disse, Deixai vir a minhas crianças. Sejam puras como elas. O meu reino a elas pertencem. Venham ter comigo com elas. Elas são puras. Quem as contaminam são os pais e quem está por perto. Vejam, tudo podia ser diferente. Vocês envelheceram o corpo, mas suas almas são infantis na evolução. Ainda vivem sonhando em viver uma vida como no paraíso e isso não procede. Vocês ainda não têm domínio sexual e abusam de seus corpos inferiores. Não que seja pecado, mas por terem reencarnado centenas de vezes, podiam servir de exemplo para as crianças, adolescentes, jovens e até para os mais velhos. Observem as danças de hoje. Não só as danças, mas todo o comportamento humano. Todos os gestos voltados para a sexualidade. Muitos lares foram desfeitos por causa do sexo. Não houve amadurecimento nesta questão. Amados, por poucos dias ou meses, será declarada a guerra anunciada no apocalipse de Jesus. Por isto, devem estar prevenidos, inclusive emocionalmente. Estejam 100% coligados com a divina presença. Façam a entrega ao Eu Sou. O Eu Sou é a versão verdadeira de suas vidas. É verdade que as hierarquias superiores da luz estão vigilantes e não permitiram até agora que fossem acionados os botões destruidores de vidas. Vamos formar uma ciranda de luz em torno de suas casas, em torno de seus bairros, em torno de suas cidades, em torno de seus países, em torno de seus corpos. Vamos inundar este planeta com muita luz. Vocês ainda sofrem ataques obsessores, pois seus corações são cheios de maus sentimentos. E não adianta frequentarem esta ou aquela religião. Não adianta falarem de Jesus e manterem seus corações longe dele. Não adianta crerem nessa ou aquela religião, pois o mal, a escuridão que está fora, é a mesma que está dentro de seus pequeninos corações. Vocês precisam renascer do lodo como a fênix. E vocês não fazem ideia da escuridão em que o planeta Terra está envolvido. A maioria ainda adora e presta cultos ao bezerro de ouro. Ainda blasfema contra o amor absoluto e a fome já faz companhia em boa parte do mundo. Ora, vejam a preocupação dos homens que ocupam cargos governamentais. Não estarem salvar almas. Ao contrário, são eles que promovem a fome, a miséria, as doenças e todo o sofrimento existente nos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Vocês conseguem perceber estas questões? Sim, amados. São momentos difíceis que irão atravessar. Não era necessário amadurecer e compreender a verdadeira vida através de muito sofrimento. Mas vocês escolheram o caminho da dor. Tudo o que pedirem ao pai e mãe, ele vos dará. Assim ele falou. Deixo-lhes uma boa porção do fogo sagrado violeta para que consigam atravessar este mar vermelho sem molharem os pés. Este é um tempo de mostrarem ao mundo o amor que sentem pelo grande instrutor. Deem as mãos, unam seus corações no único sentimento, a nota-chave da mais alta frequência, o amor. Não existe outro caminho. Nesta manifestação mostrarão ao mundo a semelhança entre vocês e Deus Pai e Deus a Mãe. Somos um na verdade, um só coração, uma frequência máxima do amor absoluto. Estejam disponíveis, estejam a postos, estejam em oração. Orem dentro de seus lares, no aconchego de seus corações. É neste lugar sagrado que repousa a centelha divina. Vocês não são este corpo, vocês não são daqui, mas devem retornar. A limpeza prossegue e Jesus voltará em seus corações definitivamente. Urche o tempo, iminentes são os dias. Observem os erros cometidos, arrependam-se, perdoem-se, e prossigam a marcha, pois o caminho se estreita a cada passo. Não carreguem nada, a palavra já diz nada. Compreendem? O tesouro são vocês, somos nós, e o meu já lhes entreguei. Feliz renascimento, mesmo nos dias difíceis. eu, Saint-Germain, estou esperando por vocês. Soltem a âncora de seus barcos e permitam que ele deslize sobre as ondas que ficarão bastante agitadas. Está feito, está escrito, estão avisados. Crer ou não crer, é com cada um de vocês. até breve, amados alunos de Saint-Germain. de Saint-Germain.